O Mané, então conta pra gente um pouquinho agora sobre a sua chegada em São Paulo. Você foi em São Paulo pra estudar, ou já foi pra trabalhar profissionalmente? Como é que foi, Mané, essa posição? É, foi bancário e coragem, porque inicialmente a minha ideia era a seguinte. Eu, meu pai era militar. Eu fui na banda sinfônica da Polícia Militar em 73. Eu fiz um teste lá, e foi aprovado, e eu peguei uma recomendação do comandante, um coronel mais da banda, pra assim que eu terminasse o curso de soldado, eu fosse pra banda. E daí eu entrei na polícia, pensei, com o curso já passei, e fui pra Sorocaba fazer o curso de soldado. Quando terminou, tinha pego fogo, acho que no András, lá no Joelma, e tava precisando muito de bombeiro. Daí eu cheguei, terminou o curso, né, eu cheguei pro comandante lá do batalhão, falei, Olha, eu tenho essa carta aqui, que eu guardava assim, né, do coronel e tal, me requisitando pra banda sinfônica. Ele falou, ó, isso aqui pra mim não serve pra nada. Todos os que estão terminando o curso agora vão pro bombeiro. Falei, mas eu não gosto de fogo, não gosto de água, eu gosto de tocar, né. E ele falou, não, vai aos dois anos pro bombeiro, e depois você faz o que você quiser da sua vida, mas daqui você só sai pro bombeiro. Poxa vida. Eu falei, pô, mas eu não posso ser um bom bombeiro, né. Não sei se eu seria um bom músico lá, mas pelo menos bombeiro eu já tenho certeza que não seria. Eu falei, ah, então pede baixo. E eu pedi baixo. Então isso foi em 70 e... começo de 74. Daí eu fiquei com aquela... Porque a minha ideia era ir pra banda sinfônica, porque a banda sinfônica ensaiava das nove a meio-dia, e como a Polícia Militar nessa época, acho que parecia que tinha 11 bandas, então não tinha muita função, principalmente a banda sinfônica, não tinha muita... era mais ensaia do que atividade, então sobrava muito tempo. E daí eu mudaria pra São Paulo e me enturmaria, né. Mas como não deu certo essa minha ideia, daí eu fiquei, como é que eu vou fazer pra lá? De 74 até junho de 75 eu fiquei maquinando. Daí eu tocava numa banda de Campinas, banda de bairro. Daí o que eu fiz? Eu mudei pra lá sem... Só conheci o Capitão. O Capitão eu conheci em Rio Claro, porque o Romeu conheceu o Capitão, ele foi tocar com a primeira guerra lá em Rio Claro, ele me apresentou com o Capitão e falou, ah, esse menino estuda comigo, ele tem vontade de ir pra São Paulo, se der uma força aí e tal. Daí eu mudei pra São Paulo e continuei a tocar na banda de Campinas, que era o que segurava a onda da guerra. Sim, sim. Daí eu fui lá onde o Capitão tava ensaindo, eu falei, o senhor lembra de mim, não sei o que, ah, lembro, me tratou muito bem. Daí eu falei, tem dia como eu estudava com o senhor, né. Ele falou, olha, eu não tenho muito tempo, ele tocava em todos os lugares, né. Mas, sempre que eu tiver tempo, você vai na minha casa, quer dizer, eu dei endereço, então, era difícil, mas ele dava aula de graça, dava método, dava... Eu acho que, não lembro direito, se era por telefone, carta, com o Nailson, que não morava em São Paulo. Eu lembro que uma vez eu encontrei o Nailson na casa dele, né, eu fiquei impressionado, sabe, com o cara que tocava, né. Depois eu peguei amizade com o Nailson, quando eu entrei pra tocar no Oba Oba, eu entrei, porque o Nailson saiu, o Nailson tocava na orquestra estadual da época, e a noite no Oba Oba, e fazia as duas coisas muitíssimo bem. Daí ele saiu do Oba Oba, e eu fiquei no lugar dele, lá temporariamente. E o capitão foi um cara super importante, que era a exigência dele, eu tinha dia que eu... a rua que ele morava, Soror Angélica. Soror Angélica. Era uma ladeira de quase 45 graus, inclusive depois eu fui... A casa dele ficava na ponta, assim, né. É, na ponta, de cima, e o Demetrio, o saxofonista, na outra ponta. E eu morei nessa rua, um pouquinho mais pra cima. Eu desci aquela ladeira, lá, assim, e falava, putz, deixa eu voltar pra Rio Claro, que não vai dar, né. Porque ele pegava... Inclusive, eu combinei com uma filha dele, lá, quando ele começava a gritar no quarto, lá, às vezes eu dava, eu não tinha telefone, eu dava o telefone da casa, olha só, eu passava o telefone da casa dele, pra que se surgisse alguma coisa pra mim, ligava a Carminha, que ia... Depois eu ligava todo dia pra casa da Carminha, perguntava se alguém tinha ligado na ordem. E... daí, batia na porta, pai, tem um telefone, ele ia ir pro Mané, né, daí o cara esperava ele acalmar e voltava, ele... a tolerância é zero, ele era bravo. Depois eu acho que ele começou a dar aula direto, ele pegava... Mas, mesmo assim, ele pegava pesado, né. Mané, e como é que ele era, nessa época, dando aula, assim, ele tocava... Não, ele mais, assim... Pegava no pé, né. Ele, muito dificilmente, ele pegava... Diferente, que nem o pai Oleta, eu veia bastante na casa do pai Oleta. É, outro cara que eu estudei em direto, assim, não era aluno fixo, o pai Oleta, o Lelé, o Areldo Paladino, e o Dino Pedini também, porque o Dino Pedini, bom, já vou sei a história. vamos lá. O Dino Pedini, ele que arregimentava os trompetistas para o Coral do Baccarelli. Ah, tá. Ele chegou a passar 39 casamentos num mês. Poxa, e... e não era só para mim, não, foi um monte, era muito casamento, com muitos músicos, sabe? E eu, quando ia tocar um negócio mais difícil, que o Dino sabia que não ia conseguir, assim, praticar, ele... eu ia lá na escola de música, onde ele dava aula, e num intervalo, eu ficava ensaiando com ele, a música que ia tocar com ele. Então, indiretamente, eu estudava com ele também. Ele fez parte da sua formação, né, Mara? Exatamente. Nossa, ele é... cheio de detalhes, assim, nossa, 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 você... Então, foi muito bom também. Ele gostava de pegar e mostrar. O Paoleto, então, o Paoleto não parava de... mostrava... Sempre preta forma. Não tem esse outro estilo, né? Mais de... Não! Assim, mas ele sabia falar o que ele queria. Sim, sim. Ele deixava bem claro o que ele queria. É. É, mas é legal, porque assim, o Capitão foi... Você acha que dos seus professores foi o mais clínico, caroides, detalhista? Ou... eles observavam mais o aspecto musical, né? Isso aí. E ele já olhava mais daqui pra dentro, né? Que legal. É engraçado, né? Porque a gente... O Capitão já partiu já faz algum tempo, e hoje a gente dando aula, a gente vê um aluno, eu pelo menos tenho muito início de lembrar o que ele falava. É. As coisas que ele falava pra fazer. E sem ter uma fonte de pesquisa que a gente tenha hoje. Sem ter. Ele... É. Era muito coisa que ele quebrava a cara pra descobrir. Então, mas, né, assim, dos seus professores, do Tom Pé, o Capitão, João Romão Pitoli, Capitão, pode-se dizer que o Nino Perlino foi um cara que... O Paiolete. Particete no Paiolete. O... O... O Arul do Laleia. O Quinteto lá, ele dava muita dica. E... Agora, no início, que nem eu, eu mudei pra São Paulo. Daí, eu... Eu passava a semana inteira, lá não acontecia nada. Saia a noite, pra ver. Pra começar a pegar a amizade com o pessoal, que tem uma avenida da dança. Daí, e sábado eu ia fazer baile, que era a grana que eu pagava a atenção. Você ia pra Campinas. Eu ia pra Campinas fazer baile. Daí, pra Rio Claro, e sexta-feira eu voltava pra São Paulo. Daí, o... Eu conheci o Jericó também, que eu fiz um carnaval com uma banda que era de Rio Claro, Os Impossíveis. E teve um carnaval em Bauru, e eu fiz, eu conheci o Jericó. E ele tocava na banda do Eddie Costa. É. E o... Quem fazia os arranjos era o Otávio Basso, que infelizmente morreu recentemente. E daí, eu... Eu avisei o Otávio, que o Jericó não tinha contato, avisei o Otávio, que eu tava morando em São Paulo. Ele falou, ah, quando o Jericó for faltar, eu ia falar pra ele, te chamar. Daí eu fui, daí deu certo, toda vez com o Jericó aí, ó. Daí, através do Jericó, eu conheci o Gildo. Gildo? É um cara que foi morar na Europa. E ele tocava no Beco. Daí eu comecei a fazer a substituição no Beco. Isso em 77. E o Silvio Mazuca começou a fazer toda quinta-feira. Foi quando eu conheci o Buda. Daí o Buda uma época falou, ah, não dá mais pra ouvir aqui de quinta-feira, você vai ficar no meu lugar, moleque. eu fiquei. E lá eram as coisas, aconteceu muita coisa no Beco nessa época. Tem até aquela história do carnaval lá, que o cara dá cachaça. Mas se eu vou, nós vamos falar. Mas se eu vou, nós vamos falar. Mas se eu quiser, nós vamos falar. Mas se eu quiser, pode falar. Mané, fora o Capitão, o Romeu, o Lelé, o Sérgio Paioletti, o Bino Pellini, né, nessa época você conseguiu contato com outros professores de trompete, algum workshop com um americano, você não teve nem pensar, né, Mané? Então esses foram os seus formadores mesmo, né? E que não, é que nem, eu tinha acesso a esse, mas eu era super ultra extra fã do Butina, mas eu não conhecia o Butina. Sei, sei. Vim conhecer o Butina, acho que em... 77, que eu fui, tinha um programa do Rony Bon na TV Tupi, e o Branco, era de discoteca e tal, né? Acho que era o do Rony Bon, né? E tem a banda, eu, eu, era o Serginho Cascapeira, eu era muito amigo do Serginho já, sabe? E ele falou de mim pro Branco. Eu fui lá e eu conheci o Butina na padaria da... da... que tinha próximo à TV Tupi, né? Eu era o maior fã dele, mas nunca... Você conhecia ele por disco? É, de ver na televisão e tal, né? Daí, eu não sabia que ele era brincalhão, eu sei que o Sr. Sebastião... eu sou muito... seu fã, assim... Daí, ele viu que eu tava super formal, ele falou, ah, sim, cara, eu sou... ele manteve o... depois que eu vi que ele era o maior... Mas, bem mais pra frente, que eu fui ter o privilégio de aprender muita coisa com ele, daí eu aprendi, não ele dando aula, mas assim, tocando com ele, né? Maravilha. Maravilha, né? Maravilha.